E aí, hoje é meu aniversário, eu tô muito feliz. Será que eles lembraram? Pai? Jake? Pai? Jake? Onde é que vocês estão? Pá? Será que minha mãe finalmente... Que susto, Maria José. Foram vocês que fizeram aquilo dali? Aquele negócio ali. Não, foi sua mãe, filho. Percebi pelo nome do livro. Qual que é o nome do livro? Mate todos. Deve ser os dinossauros. Este encolhedor e a cela é pra você, filho. Use para matar os dinossauros. Mas eu não quero matar os dinossauros. Eu quero domar os dinossauros. Pelo menos, Jake, essa roupa é muito zica. Tive uma ideia. Eu vou domar os dinossauros. Pai, irmão, vocês vêm comigo? É, não custa tentar, faz sentido. Essa armadura é de pele de Velociraptor. Já sei que dinossauros eu pego. Pai, por que você estacionou o nosso carro lá? A nossa mãe deixa biscoitos quando ela vai embora. Pai, por que você deixou o nosso carro ali? Meu Deus do céu. Um Velociraptor. Pterodátilo. Os Velociraptors ali. Eu vou ter que colocar um encolhedor neste bastão de pedra. Agora, quando eu bater nele... Não, calma. Antes eu preciso... Não. Calma. Amigo. Não, calma. Posso colocar em você? Acho que você está feliz. Não está me causando nenhum dano. Vai. Coloquei. E coloca a cela. Amigão. Amigo. Eu consegui subir em Velociraptor. Você corre muito rápido, amigo. Ah, eles viram que eu estou com um dinossauro. Toma. Toma. Opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Pai, você quer esse dinossauro para você? Está bom então, né? Usei o encolhedor. Aqui. Então, pai. Então, ó. Você quer que eu levo? Tá. Cuidado, viu? Cuidado. Ó, louco. Os bichinhos são bravos. Vamos lá, amigão. Ei. Eita. É sério que você quer? Não, velho. Eu não quero esse. Eu quero outro. Eu quero esse. E chegar aquele ali. Grandão. Ah. Tá. Deixa eu pegar o encolhedor e... Colocar aqui. Nossa senhora. Ele é muito fraco, vai. Não é mais. O que você quer? Deixa eu... Calma aí. Eu vou te chamar de... Deja vu, amigão. Vem pra cá. Isso é muito da hora. É, pai. Ele é legalzinho pra você. Então você quer esse lagartão? Você gosta de répteis, né, Jake? Deixa eu ver. É, Jake, pra você. Ele é da horinha. Eu não gostei muito desse dinossauro, né? Mas... Vamos lá pra casa. Aí a gente... Coloca os dinossauros na garagem. Bora, gente. Vamos lá, deja vu. Tão, 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 tão. São três meses de férias que passam depressa pra ter a dignidade. A gente vai ter que acordar num lugar que a nossa mãe não saiba, Jake e papai. São três meses de férias que passam depressa pra ter a dignidade. Devemos aproveitar num lugar dessa... Huuum, 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 huuum. Gente, onde é que é a nossa casa? São três meses de férias que passam depressa pra ter a dignidade. Se desse pra colocar uma flecha com encolhedor e acertar os pterodátilos, aí ia ser muito bom, a gente saia voando. Aqui tem essa árvore, eu nunca entendi. Pô, pai, é zoeira que a gente perdeu a nossa própria casa, né? Cuidado! Cuidado! Acho que é isso aqui, deixa eu voando! Deixa eu voando! Deixa eu voando, bora! O encolhedor não suporta de um dinossauro assim, a gente vai ter que deixar alguns aqui na garagem. Deixa eu voando aqui. Seguindo dadinho Ah, meu irmão perdido, ele sumiu, cara. Ele simplesmente sumiu. Eu preciso ir atrás do meu irmão. Pai, na próxima aventura a gente vai atrás do meu irmão. Eita. Pai, eu quebrei o carpete aqui de casa. Pai. Meu Deus do céu, cadê você, pai? Pai. 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 É, não tenho nada a ver com... Tiki, você sabe onde está o nosso pai? Você não sabe. Pai, por que você está em cima do baú? Ok, pai. A gente vai atrás, de qualquer jeito, do nosso irmão perdido, que eu nem sabia o nome dele. Nem sei o nome dele, na verdade. Ah, ninguém vai estranhar um negócio desses no quintal de casa. Lama. É, meu querido. Vem de muito, muito longe. Tô sabendo. Se eu nunca tiver que ir... Então, como é que você falou que tu voltou, cara? Hum... 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 O pterodátilo tá preso. Vou ter que ajudar ele. Hum... 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 Bricossauro. Bora. Você pensa que você chega até lá, né? Tudo bem, eu vou precisar que você coma... Essas... Essas folhas... Pra tirar o pterodátilo de lá. Como é que sua cabeça não alcança? O pterodátilo tá muito alto. Minha cabeça... Ele alcança... Tá, deixa eu cuidar. Hum... Não, deixa eu não ir ajudar. Não, amiga, eu não falei que você não ia ajudar... Você... Que você é inútil não, tá? Falei que você não ia ajudar... Neste exato momento. Eu nunca dirigi um camaro. Tu é bem lerdinho. Pai, nosso camaro é o camaro mais lerdo da história, cara. Ele é literalmente o camaro mais lerdo. Ele é muito lerdo. O déjà vu é mais rápido. Por que que eu tô entrando na casa da nossa mãe? A gente vai ter que ir lá no laboratório dela... Pra avisar pra ela que eu dou uma... Por que que você tá me atacando, cara? Gente... Ai... Ai... Eu tô tomando uma mordida. Mas por que? Quem que é o Velociraptor Alpha desse negócio? Tem que ter um Alpha. Sempre tem Alpha. Olha, quem é o Dragão Alpha? Dragão não, um dinossauro. Amigão, você sabe quem é o... Dragão... Dinossauro Alpha? Eita. Eu não quero matar nenhum dinossauro. Amigão, corre. Amigão, por que tu tá... Deja vu, por que você tá lardo? Amigão, tem alguma coisa acontecendo com você? Amigão, por onde você tá indo? Puxa a rédea... Amigão... Não, não corre. Ai... Consegui. Putz. Eu preciso voltar pra casa sem ser atacada pelos Velociraptors. Eu posso te domar? Eu posso... Ficar com você um pouquinho? Depois eu te devolvo. Posso? Tudo bem. Isso vai domar um pouco. Toma. Vamos lá. Corre. Corre dos Velociraptors. Por que que o deja vu tá tão... É... Diferente? Hum... Ai, não, não, não vira. Vira pro outro lado, por favor. Vira pro outro lado. Ai... Ah... 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 Todos os dinossauros estão estranhos. Isso não tinha tanto Velociraptor. Vou pegar esse jipe. Ah... Essa árvore é gigante. Ah... Menos os... Menos alguns dinossauros. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, é, né? Pode ir. Vou entrar lá dentro. Vou voltar. Agora que eu vi. Minha mãe tá muito ferrada. Amigão? Desde o vovô você quer ficar comigo? Você sou... Que botão é esse debaixo do... Ah, não. Ele consegue saber o que você tá dizendo. Calma. Vai, cara. Tem um dinossauro alfa. Eu não sei o que ele é. Ele está me chamando a atenção. Só que... Como você me encolheu na hora certa... Antes de eu ir contra você e fazer um monte de coisa... Arrebentar a cela... É... Você me encolheu. Então, graças a você, eu tô vivo. Mas a gente precisa ir muito atrás desse dinossauro alfa. Se não, todos os dinossauro aqui estão ferrados. Você já chegou lá em casa pra ver se os dinossauro não destruíram tudo? É verdade. Lá em casa. Vamos, amigão. Pterodátilo. Cuidado. Vem pra cá. Amigão, fica esperando aqui. Vou te ficar livre. Vem pra cá. Amigão. Tá, se tá ali. Eu preciso montar vocês aqui dentro. Eles estão com o controle do alfa. Esse aqui. E esse aqui, estão com o controle do alfa? Sim, eles estão. É apenas soltar ele até que alguém consiga domesticar ele com o coração divino que nem você fez comigo. É muito difícil domesticar a minha espécie. Eu só quis ir com você porque eu acredito no seu potencial. E você vai ter que encontrar alguém que faça exatamente isso com o Triceratopo e o outro bicho ali. Aquele ali gigante, ele não tá porque o som do alfa transmite até mais ou menos a terceira camada do pescoço dele. Então, como a cabeça dele fica muito alta, ele não está sob os controles do alfa, que nem os pterodátilos. Então, você, rápido, corre. Na verdade, nós iremos correr. A gente precisa ir atrás desse alfa. Tudo bem. Vamos. Amigo. Irmão, na verdade... Eu preciso ver se você é puro de coração com um grebensauro. Faça o teste e descubra. Ele tá sob o controle do alfa. Ele tá lutando. Ele tá lutando contra o alfa. Ele gostou de você, Jake. Ele gostou de você, cara. Mas se eu quiser enfrentar esse alfa, eu não... Essa armadura não vai ser muito suficiente. Jake. O Triceratopo, ele vai ter que ficar no encolhedor por um bem tempo, até a gente não encontrar... Até a gente encontrar alguém que ele goste. Porque senão, meu amigo... Ele fica louco. Vou soltar ele. Ele tá com a cara de que vai me atacar. Se ele me atacar, eu vou morrer. Ai. Subi em cima dele. Tô puxando a rédea. Ah, ele tá me levando. Gente, ele tá me levando. Ele tá me levando pra onde o alfa tá. Isso é um bom ponto... Ai. Isso é um bom ponto pra gente saber onde é que o alfa tá. Então é isso que a gente vai fazer. Ele tava correndo pra lá. Então vamos pra lá.